A Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, ela tinha dado o prazo até dia 31 de julho para as pessoas com deficiência fazerem seu recadastramento, para elas terem direito à isenção de IPVA 2022. No entanto, ontem, 19 de julho, saiu uma resolução mudando esse prazo aí de data de entrega, inclusive falando sobre restituição das pessoas que pagaram o valor integral do IPVA. Para quem ainda não me conhece, sou Vera Garcia do blog Deficiente Ciente e se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo e não esqueça de se inscrever. Então, pessoal, mais uma, né? Mais uma da Secretaria da Fazenda, mais uma do Governo do Estado de São Paulo, que aí, ó, já faz tempo, né? Acho que desde 2020 que eles estão atormentando a vida das pessoas com deficiência em relação a essa isenção de IPVA. Agora, eis que surge uma nova resolução, a Resolução 47, que foi publicada ontem, no dia 19, e que altera a Resolução 5 de 2022. Ela faz a alteração, eu vou mostrar aí pra vocês, né? Pra vocês verem essa resolução. Não vou falar todos os detalhes, só vou focar mesmo na parte mais importante. Eu recebi essa informação de um amigo, que ele sabe que eu me interesso, tudo que tá relacionado com os direitos da pessoa com deficiência, inclusive em relação a carros com isenção, né? E ele manda pra mim, manda, assim, os links, as matérias. E ele mandou essa resolução. Eu não sou despachante, mas, assim, todas as informações que eu recebo, que eu sei que são importantes, eu gosto de compartilhar com vocês. Por isso que eu tô trazendo esse assunto aqui. E nessa resolução, ela faz essa alteração do prazo de entrega, que a gente vai ver agora. Dá uma olhadinha aí pra vocês verem na tela. O que que tá acontecendo? Então, tá aí, olha. Resolução SFP, número 47, 19 de julho de 22. Altera a resolução SFP de 5 de 22, né? Que suspende o pagamento do imposto do IPVA relativo ao exercício de 2022. Então, a gente já passa lá pra parte mais importante. Então, no parágrafo primeiro, diz assim, o pedido de que trata o caput deverá ser protocolado até dia 30 de novembro de 2022. Então, ele tá falando sobre o decreto 664-170, né? Que ele fala sobre as condições pra que a pessoa com deficiência tenha direito à isenção do IPVA. Então, deverá ser protocolado até 30 de novembro, não mais o dia 31 de julho. Logo abaixo, ele fala a respeito, né? Do valor do carro. É porque você já sabe, né? Que o carro, até 70 mil reais, a isenção do IPVA é total. Passou desse valor, aí você tem que pagar, né? O valor que excedeu. Se o seu carro custou 100 mil, você vai pagar o valor do IPVA referente aos 30 mil reais. E lá no finalzinho, no parágrafo único, bem no final, fala o valor total ou parcial do IPVA relativo ao exercício de 2022, cujo pagamento esteja suspenso conforme o artigo 1º e que tenha sido recolhido pelo contribuinte, será disponibilizado para restituição até o dia 31 de agosto de 2022. Então, segundo eles aqui, eles estão dizendo que essa restituição pra pessoa que pagou, né? O valor integral não era pra pagar. Ela vai ter o valor restituído até 31 de agosto de 2022. Mas, infelizmente, né, gente? Nem tudo o que eles dizem dá pra confiar, né? Parece que eles não sustentam o que eles dizem, né? Uma hora eles falam uma coisa, outra hora eles falam outra. Então, fica difícil pra gente confiar. Quando começa assim, é muito difícil, né? A gente ter confiança. Ainda mais, né, que a gente tem aí uma secretária dos direitos da pessoa com deficiência, que eu fico chocada que era pra ela estar do nosso lado, né? E não contra a gente, né? Lutando pelos nossos direitos e deixa as coisas rolarem aí do jeito que estão rolando. Então, a gente tá vendo aí uma lambança, né? Uma verdadeira bagunça confundindo a cabeça de todos nós. Então, eles começaram tudo isso porque disseram que tava tendo muita fraude no sistema. E a gente sabe que eles poderiam descobrir, né? Quem tava fazendo fraude, se eles quisessem. Mas nós resolveram criar todo esse problema, toda essa problemática que a gente tá passando, dificultar toda a vida das pessoas com deficiência. Fizeram esse recadastramento. Disseram que ia ter um laudo aí de perito do IMESC que ia sair uma lista de clínica credenciada. Até hoje tá todo mundo esperando. No fim, todo mundo tá fazendo recadastramento sem ter o laudo médico, sem ter uma lista, né, de clínica credenciada pra poder passar. Que nem tem ainda. Teve um monte de erros no sistema que as pessoas me disseram. Elas iam lá preencher o formulário. Dava erro, tinha que falar. Tava escrito lá que tinha que falar com o administrador. Erro 33, erro 5, erro não sei mais o que, tá? Então, uma verdadeira bagunça. O site do IMESC, que é onde a gente obtém as informações a respeito da isenção do IPVA pra pessoa com deficiência praticamente fora do ar. Então, complicado, né, gente? Complicado. Então, não dá pra esperar muito desse governo de São Paulo. E também não dá pra confiar. Então, hoje eles estão falando que é até agora o dia 30 de novembro, né? Que não é mais até o dia 31 de julho pra fazer o recadastramento. Só que eu recomendo aí fortemente que vocês façam o recadastramento, viu? Faz o recadastramento, deixa tudo isso pronto. Não tem ainda o laudo médico. Preencha o formulário. Envia os anexos tudo direitinho, né? A gente procura fazer a nossa parte. Porque a deles eles não estão fazendo, infelizmente. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu tinha que falar aí hoje pra vocês. Vou deixar um vídeo aqui que eu falo sobre o recadastramento IPVA-PCD 222. O passo a passo pra vocês fazerem, sem precisar pagar. E desse lado aqui, um vídeo a respeito de cinco carros que têm câmbio automático. Carros PCD com câmbio automático, até 100 mil reais. Tá bom? Então, um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.